Mas por que que ela tá te mandando tanta mensagem? Ah, eu vou explicar, quer saber? Eu vou explicar então. Ei, galera, beleza? Tô aqui com o Brenner. Oi, galera. E a gente tá em um dia de gravações. Tanto pro canal da Elo, tanto pro canal do Naldo. Exatamente. A gente decidiu fazer um vlog, né? Um vlog pra mostrar mais ou menos como que é o dia, né? E a gente vai chegar de surpresa. Na verdade, eles já viram. Olha só, mostra a galera. Tá todo mundo almoçando. Ou, te chamaram pra almoçar? Você já almoçou, porque vocês são sempre os primeiros a almoçar. Você contou isso no vlog, mulher? Olha, eu tava com você na minha casa e eu comi só nuggets. Meu, gente, é um nugget. O Brenner sempre é o primeiro a servir o prato. Deu uma hora e hoje teve estroganose. O Brenner come, come pra três. Uns três, umas três minutos que você comeu quando tem. É por isso que ele não almoçou aqui hoje. Essa galera me tirou demais. O problema é ele, o problema é só me tirado. Não, o dia que tem purê não é pra gente. É pro Brenner. É prato individual do Brenner. Não, eu não sabia que esse vídeo era pra me expor assim na internet. Então começaram a te expor aqui, eu tive que ajudar. É, não, eu tava achando que eu vou no banheiro. É, então, e agora que a gente mostra? Ó, gente, agora a gente vai abrir aqui o receio do Denaldo. Quê? Se a gente gostar, pode ficar, Renaldo, você deixa? Não, eu tenho que gravar stories mostrando lá. Não, vamos abrir aí. Você recebeu hoje? É o meu nome, é meu. Brenner, abre aí, cara. Vamos ver o que é. Vamos ver. Vamos fazer a boa pra você aqui. Eu quero. Fazer a boa pra você aqui, ó. Deixa eu ver. Caraca! É um casaco! Tem um envelope, será que tem dinheiro aqui? Não, eu quero um moletom. Eu não vi, é meu recebido. Eu quero. Depois a gente mostra. Depois a gente mostra, deixa eu ver. Fogo, hein, Luísa? Vamos lá, gente, mas você não abriu ainda e não desabriu. Caraca! Nu, é do meu tamanho, eu tenho certeza. É doido. É doido? Deixa eu ver, deixa eu vestir. Que isso, tem um Renaldo? Deixa eu ver se é boa mesmo. Eu acho que tem um Renaldo. Nossa! Não tem, não. Eu acho que é bem pensado. É meu, daí. Ó, aqui. Então eu acho que cabe em mim. Tem os meus recebidos também. Aqui tem os recebidos da Jade, cadê? Vamos mostrar os recebidos da Jade. O Renaldo entalou no meu moletom aqui. Eu falei que era pra mim, não pro Brenner. Tem, tem, tem só. Pera aí, pera aí. Mil recebidos, Luísa. Eu te empresto, mas depois você me devolve. Esse aqui é outro. Ok, outro, próximo. Mas será que... Dá licença, tá? Mas só dá uma olhadinha. Aqui tem da Jade também, tá? Ali, ó. Caraca! Ali tem da Jade. Cadê da Jade? Ali. O da Jade é mais legal, cadê? É esse aqui? Nossa, mas você larga o outro. Não, mas é porque olha aqui. Deu a Massalaf. Não, aqui abre. Doutora Massalaf. Tá. Tem um Descubra como usar o tempo... Não. Eu sempre fiz isso. Caraca! De massagem? Segura aqui, segura aqui. Deixa eu ver. Olha isso. Mentira. É pra eu rejuvenescer. Você vai rejuvenescer? Aham. Vai colocar o nome dessa pedra? Qual? Jade. Sério? É. Caraca! Aqui. É um novo jeito, tá? Isso te dá 10 anos. Ah, por isso que a Jade tem 50 anos de idade, tá com essa carinha de 19. É real, é isso mesmo. Entendi, entendi. Próximo, próximo. Próximo. Cadê? Esse aqui é um presente também? É rir. Meu Deus, é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Eu rir. Máscara. Tem quatro. Quem quer? Por que vocês querem rir, meu gente? Rir. 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 Aqui. Lari, você quer qual? Tem rosa? Tem. Dois tipos de rosa. Tá bom. Não, mas agora é pronta. A gente pegou o presente, todo mundo tá distribuindo, né? Eu recebi, você adora que você tá... Tô entendendo. Amigo dá presente, você não acha? Eu também acho que a Amigo tem que dar presente. Ô, você não terminou de abrir o dano. Vamos lá? Vamos. A você, vai. Vamos ver agora, né? O moletom aqui já peguei de brinde pra mim. O quê que é isso? Gente, agora tem pra todo mundo. Nuuu. Não, é do... Veio várias roupas, tipo assim. Ó, o estraga é meu presente, não. É meu. Hoje a gente tá aqui, mas é... Eu vou experimentar. Ele tá vindo, ele tá vindo. Só que eu vou estraga, gente. Vai lá, vai lá, experimenta. Calma, calma, gente. Vai experimentar pra ver, isso é bom. Ô, o Tik Toker, foi feito pra mim. Foi feito pra você, exatamente. Tem que fazer a dancinha quando vestir. Ah, isso foi do Tik Tok. Não, é do Roger. Ih, você não viu do nada? Não, eu vi pela porta dele. Ah, não, entendi. Achei que você tinha brotado daí. Ó, pra você ver. Ô, eu acho que combinou comigo, tá? Caraca, fica... Mas é porque eu queria, eu tava louca pra um moletom assim. Não, ficou estiloso. Eu tava louca pra um moletom assim, tá? Eu curti. É, fiquem com o ar e o que vocês quiserem. Um abraço também, eu dou de presente. E é isso aí, né? Com a mão estraga na mão. É só o que você vai ter agora. Você vai ficar com o rímel, pelo menos? Não. Rímel. Pode rímel. A gente dá o rímel pra ele. Mas por que ele vai usar rímel? Ele não usa. Mas você não usa. É porque... É porque... Eu já vi o Renaldo usando. Então o Renaldo pode ganhar, mas você não. Quando é muito forte a relação, o que é um é do outro. Ah, você entende. Não quero ver o meu piadinha, vou ver, gente. Entendi. O que você tá mexendo aí? Deixa eu ver. Ou nada, porque quando eu fico nervoso e com vergonha, eu pego no celular pra fingir que eu tô... Ah, entendi. Só pra fugir do cenário dele. Só pra fingir que... Você mexeu com vergonha ou aqui, ó. Tá te pedindo de volta, Luiz. O quê? O que? Eu queria. Eu queria. Esse bico não vai dar na mesma. Se você me der, a Ninha vai roubar também. Deixa eu... É, então... Alguém vai ficar, né? Obrigada. Eu amei. É, mas se é dali, eu sei que não sabe. Eu acho que agora... Se tiver pro meu guarda-roupa, aparece o dela um dia depois, misteriosamente. É só da Ninha agora. Ó, e a gente não mostrou a Ninha, né? É, eu achei que ela tinha brotado, mas ela surgiu pela porta. Você vê? Eu nem vi. Achei que ela tinha brotado do chão. Não, brotou... Ela tava no avião dela, pulou aqui com paraquedas. Gente, eu vim mostrar pra vocês aqui que Guiade é real. E toda hora do dia, os dois estão juntos, gente. Eu não aguento mais. Guilherme, devolve minha amiga. Ela é minha amiga. Amiga? Amiga. Eu sou amiga, sabia? Amiga, amizade. Eu sou amiga de todos. Já, gente? Não. Não, assim, ultimamente eu posso falar que ela tá preferindo você. Gente, não é questão de preferência? É questão de preferência, sim. Ah, começou. Eu sou amiga de todo mundo, eu fico um pouquinho com todo mundo. E no final da semana passada eu tava com você, Lu. É, isso é verdade, mas esse fim de semana eu já não sei se ela vai estar com a Ninha. Não, a gente vai variando. Depois é o Biel, depois a Ninha. Depois de novo, Gui. Mas eu tenho um espacinho mais especial no coração da Jade. Ó, e agora eu vou sentar aqui com vocês um pouco, se vocês não se importam, se eu não tô estragando o momento. Não. Porque... Não, não vou. É porque eu não tô sem nada pra fazer. A gente tava até aqui com o Lir, você não sabe sobre o quê? Hum. Sobre. Sobre... Nossa, mensagem chegando nessas horas. Tá. Que tantinho mensagem, hein, Guilherme? Quem que é? Eu não sei. Você sabe, Jade, quem que é? Quem? Quem que é? Elisa. Elisa. Quem que é Elisa? Quem que é Elisa, Guilherme? Ô, é sua... Guilherme, quem é Elisa? Eu tô até vendo a mensagem que o curso eu não sei sobre o que é mensagem. Amiga, você sabe quem é Elisa? Mas depois eu respondi. Eu conheci nenhuma Elisa. Aí a gente tava falando... Mas você não tinha apresentado a Jade pra seus amigas, então eu devia conhecer. Não, 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 a Elisa não é amiga nem nada. Quem que é? Guilherme? Tá. O que? Não? Não, mas você tá falando de um jeito escondendo, tipo assim. Vocês querem ver a mensagem com a Elisa? Eu vou... É que ela tem o serviço da Elisa, gente. Ah, tá. Ah, só? Você tá falando mal de mim pra Elisa? Que... Vai, cara? Não, mas chegou duas mensagens. Você tá falando se não tivesse chegado 60 mensagens. Não, mas, Guilherme, sério, quem que é Elisa? Eu duvido que seja algum... Tipo assim... Tá mandando mais coisa. Não é possível. O que é isso, coração? Coração. Gente, como assim coração? Coração. Não, gente, tem coração aqui não, né? Amiga. Você não apresentou a gente, Guilherme? Guilherme, não, é sério. Gente, vocês tão falando como se eu estivesse escondendo coisa do seu. Não, mas é porque eu sei... Eu sei que você costuma ter umas amigas. Tipo, você tem várias amigas. Eu acho isso normal. Faz bem, faz... Aqui, você sempre fala das suas amigas. Eu não conheço nenhuma Elisa, nem a Jade, velho. Como é que eu tiro o som? Nem a Jade conhece. Por que você quer tirar o som? Por que vocês tão ficando achando que eu tô fazendo alguma coisa? Por que você quer tirar o som, Guilherme? Eu tô fazendo nada. Guilherme, se você quer tirar o som, tem alguma coisa de errado, não. Deixa eu ver isso aqui, Guilherme. Desbloqueia. Desbloqueia. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. É nada, não tem nada. Elisa, você contratou uma fantasia dessa? Não dá pra falar, velho. É só uma fantasia? Mas por que ela tá te mandando tanta mensagem? Ah, eu vou explicar. Quer saber? Eu vou explicar, então. Amiga, é só uma fantasia. Fantasia? É, ele só alugou uma fantasia e ela tá cobrando. Mas é que eu acho que você esqueceu de entregar a fantasia. É porque ela tá me mandando várias fotos de diferentes modelos. Eu vou explicar pra vocês não ficarem achando que eu tô conversando escondido. A fantasia era pra fazer uma trollagem com vocês. Era o tipo, eu tô olhando um monstro diferente e tal. Inclusive era pro canal da Elisa essa trollagem. Só que aí, se eu falasse pra vocês, essa mensagem aqui é da Elisa Fantasias. Ah, eu acho, eu acho que é, 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 talvez a gente tenha estragado a fantasia. Eu tô achando outras coisas, de verdade. Eu achei que ela falou mal de mim pra alguma Elisa, não sei, não conheci. Eu achei que era outra já. Eu achei que ela tinha que te interromper a todas as suas amigas. Gente, a Elisa sabe provavelmente quem que você é, eu só tô pegando uma fantasia com ela. Tem mim. Elisa tem, tipo, 62 anos, gente. Não tem por que esconder nada da Elisa, não. Por que você não falou que ela tinha 62 anos, né? Porque senão vocês vão perguntar que fantasia que é, e aí eu ia estragar a tronagem, igual estragou, entendeu? Eu não queria que vocês soubessem que era fantasia pra trollagem funcionar. Mas parabéns, não teremos mais uma trollagem no canal da Elisa. Desculpa. Porque vocês não deixaram. Desculpa, paz. Pelo menos. Amor entre amigos. Não, é, eu vou... Faz um coração de três. Eu vou contratar as fantasia. De três. Um coração de três. Quando você é amiga do casal. Ah, meu Deus. Tá vendo? Não é ninguém estragar a trollagem. A gente pode fazer a trollagem, inclusive, com outras pessoas. Mas tem muita gente na Elo, né, pra fazer trollagem. Nossa, eu vou comprar, vocês vão ver. As fantasia são muito legais, gente. Pena que isso não vai poder ser com vocês, mas a gente pode fazer com outras pessoas. Ó, então acabou por aqui. Era pra ser um vlog. Só que aí, a Elisa mandou tanta mensagem que virou um vídeo quase da Elisa, né? Mas ficou claro de que a Elisa é só uma senhora de 62 anos que eu estou alugando a fantasia. E, na verdade, eu não estou conversando com ninguém. Aproveitando que você está falando dessa fantasia, a gente podia pedir o pessoal pra deixar nos comentários uma fantasia pra gente fazer uma trollagem com o pessoal. Vamos fazer nós três planejar, entendeu? E se a gente fizer um vídeo um dia fantasiados na rua? Eu acho que é legal, né? Eu acho que vocês podem fazer isso, eu acho que vocês podem mandar ideias de vídeo e também de fantasias pra gente trollar. Porque a gente pode pegar umas fantasias loucas, assustadas. E se eles quiserem vlogs também, né? Até porque o vlog de hoje deu totalmente errado, por causa de uma frase de função. Amor. E é isso, gente. Então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal dela que a gente vai fazer mais vídeo aqui, não é mesmo? Verdade. Muitos e muitos mais. Deixa o like também, se inscreve no canal de cada um, nas redes sociais também de cada um. E é isso, gente. Beijo. Beijos. Obrigada. 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 Obrigada.